Oi pessoal, bom dia, hoje eu vou tirar essa aqui, né, e eu vou filmar aqui pra vocês, tá, bem, são, tá vendo? São 5 horas e 59 minutos, não sei se pegou, e é isso, daqui a pouco eu tô de volta. Oi pessoal, olha só meu lookzinho, bem legal, né? Não sei se vocês viram que eu amo essa camisa, eu comprei ela, se você lembra, tá, até naquele vídeo, bro, especial, que eu fui mais atante, e já usei ela, acho que umas, umas 4 vezes ou 3 vezes aqui no canal, e usarei mais, enquanto ela estiver comigo, enquanto ela estiver servindo a minha pessoa, usarei. Olha o look da gata. Simbora. Eu acho que ela tá construindo umas casas ali, ó. Olha só pessoal, série animada do Snoop, estranho breve no Globoplay, tá? O Globoplay adquiriu através da licenciadora France TV Distribuição, tá gente, né? A animação Snoop e a sua turma, próxima na série de 2014, que chegou a ser exibida no Brasil pelo Discover Kids, o desenho animado baseado nos personagens criados por Charlem & Susan, nos 204 episódios com 57 minutos de duração cada, tá? A promoção é do estúdio francês Normal Animation, tá? Tá aí, quando entrar eu falo pra vocês, tá gente, aqui no GF. E aí pessoal, a Netflix estreia a nova temporada de Angry Birds, loucuras de verão, tá? Deixa eu pegar aqui. Pronto, simbora. A Netflix estreia a terceira temporada de loucuras de verão, tá gente, nova série, baseada nos jogos Angry Birds. A promoção está sendo realizada em parceria com a licenciadora britânica Kick Entertainment, o estúdio canadense Yortha Animation e a desenvolvedora Rovio Entertainment. Em Angry Birds, loucura de verão, jovens pássaros Red, Chuck, Bomb e Stella chegam à colônia lasca de árvore, tá? Com outros amigos de penas para um verão de altas aventuras. Isso tá aí, viu? Pra quem se interessar, já tá disponível. E aí pessoal, agora o momento clássico aqui do GF. As fotinhas, olha só, gente. Gente, eu tirei aí, tá? Essas fotos no espelho do consultório, tá gente? Onde eu fui fazer meu exame de sangue, tá? Olha só, gente. As fotos que eu tirei. Ai gente, eu sou muito bonito, ó. Olha o modelo. E agora vocês vão ficar com alguns vídeos? Confere aí. As vezes a gente tira um órgão da pessoa, um metro de dia. Ai, ó, que tão desvazido. Não. A gente tem que ver a ordem perfeita, sabe? Aí, por exemplo, uma casa de filha. É... Aí elas não tem número. É, não tem número. É, não tem número. Mas se elas não tiverem. E aí você não conseguiu achar um bom complemento, você pode botar um modificador. Que vai ser a cadeia do seu computador. Destaques da programação do Cartoon em setembro. Daqui a pouco eu trago notícias sobre o Tsunami, tá? Que é um bloco muito importante. Tá, tá certo. Vai com Deus. Viu? Vou fechar o portão. Em setembro, o Cartoon Network estreia a segunda temporada de... Au. É isso? Au, 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 au. Animação criada pelo listrador, animador e artista gráfico argentino Alexi Moiano. Que em 2019 também criou para o Cartoon uma série de curtas Miau. A... É o... Au, au? Ou... Uau? É o... Ah, é o au. Estreia no dia 12 de setembro, às 8 horas da noite, tá? É... É um anário bom. Durante o mês também serão exibidos episódios inéditos de jovens de tênis em ação. Com estreias semanais todos os sábados, sempre às 19h45. O canal também vai apresentar novos episódios de Drama Total Kids, O Mundo de Greg, Victor e Valentino e Byberry. E Tricks 2. Tá aí, viu, gente, né? Quero saber o que vocês acham aí da estreia dessas novidades no bloco da Cartoon. Algum aí, nessas faixas, né? Vocês acham importante se a Cartoon tá se movimentando? Você acha que a Cartoon tem que viver mais do mesmo? Tem gente que acha que tem que viver mais do mesmo, né? Que coisa nova atrapalha, que coisa nova, né? Não é superior à coisa antiga. Ah, gente, para com isso, né? A Cartoon tá mais cerca de se movimentar. Claro que não é grandes movimentações, porque grandes movimentações, pra mim, seria estreia de novas séries. Mas, ao mesmo tempo, né? Novos episódios de séries que já estão no ar, também, de certa forma, é alguma movimentação, porque você tá pegando aquela história e desenvolvendo ela de uma forma inédita, né? Enfim, mas a gente sabe que é dois dias. Daqui a pouco o Cartoon já tá reprisando aí pela milésima vez os episódios inéditos das suas mesmas séries, né? Enfim, rotina. É o meu bordão aqui. O Vatson, ele tem essa de falar Ah, fechou, combinou, mas ele se esquece que eu tenho outros bordões aqui, né? Rotina é um deles. Não sei se vocês já repararam. Rotina, né? Enfim. Pessoal, tu não, no bloco, deixa pra conversar no Cartoon, eu tô louco. Eu sempre falo, né, gente? Que o público morre de pedir a volta desses blocos clássicos, né? Da TV nos anos 2000, né? E quando volta, frota, né? Será que se um dia o SPT voltar com o BDC ou a Globo com a TV Globinho vai acontecer a mesma coisa? Né? Acredito que tem grandes chances, né? Enfim, a gente acorda também, né? Eu fico vendo a galera Ai, volta, gente, supera que terminou. Supera. Abraça o que tá ainda vivo, né? S.A., Record Kids. Ninguém se lembra do Record Kids. Se eu não falo aqui, ninguém se lembra. Daqui a pouco eu vou falar, né? Enfim, abraça o que tá vivo ainda. A cultura aí passa no desenho o dia todo, né? A cultura descovertida dos pobres. TV Brasil também. E deixa os programas irem, né? Deixa, entendeu? Vocês querem que volte pra quê? Vocês não vão assistir? Vocês têm que se preocupar é se o boleto vai se pagar no final do mês se não vai com três espinhas de mais, né? Enfim. Dois anos após chegar a programação do Cartoon Network, tá, gente? O bloco do nome By Chris Roll tá deixando o canal ainda no final deste mês via CNPR ArcCurve. A partir do dia 30, o bloco de animes do CNN deixará de ser transmitido em todo o Brasil, América Latina, Argentina, Peru e etc. Pela não renovação contratual em seu lugar serão exibidos os episódios de O Mundo de Greg e Luridura em Cartoons a partir de meia-noite. Se botasse pelo menos algo interessante não que essas séries citadas não sejam. Mas é reprise, né, gente? Não que nessa faixa esteja já passando algo inédito, tá? Durante esse período de dois anos outro nome trouxe ao cartão animes como Dragon Ball Super, Dr. Stone, Bob Saigon Sen, Laidback Camp, Radiant, Creep Your Hands Off, Weizoken e Capitão Tsubasa. Ou seja, teve algumas novidadezinhas interessantes. Eu sempre pensei, né, gente? Seria bom eles pegarem esses animes com essa vibe um pouco mais infantil e fotojuvenil e passar das 3 às 17. E nessa vibe um pouco mais, né, pesadinha, né? Dragon Ball Super eu acho que poderia ir, né, Meeple Cycle também em ambas, em ambos horários, né? Também eu penso em um brauquinho ali meia-noite até umas 2 horas da manhã, enfim. Mas eu acho que tanto faz, tanto fez. Assistia o Tsunami e nem sabia que tinha voltado, sabe? A história, a importância do Tsunami pro mundo dos animes, né, aqui no nosso país. Pro mundo, não. O mundo ficou estranho. Pra história dos animes no nosso país, não, dá o Google aí que é bem interessante. Ele foi um broco importantíssimo. Talvez você não conheça porque você não tinha TV por assinatura, mas dá uma olhadinha pra mim, você saber a importância desse broco, né, de animes. Tomar um soro. Não. Não. Não tomava a mão. É, eu só fui tirar a sangue, deu o B.O., acabou de tomar o soro, e essa porra pra descer, pra descer mais um pouquinho. Ou seja, não sei nem que hora, peraí, deixa eu ver que hora é. 11h47 da manhã. Eu vou sair daqui 2h da tarde, praticamente, com essa demora. 2h da tarde, é nóis. Olha, porque na vida é assim, quando você quer que o tempo passe, ele não passa. mas quando você quer que o tempo não passe, ele passa. Olha só, virou a mão. E aí, gente, parece que essa porra nunca, 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 nunca vai. Ou seja, sempre o povo dobro, mas nunca vai. Agora do povo vai. Obre a gente, obre a gente. Ave Maria. E aí, pessoal, o Boi Velho Pica-Pau deixa de ser exibido pela Record TV por conta do horário eleitoral gratuito, tá, pessoal? Vamos lá. Vocês repararam nisso ou não? Mudanças no Record Kids. Com as exceções partidárias obrigatórias da gente, né? O Broco ganhou intervalos a cada 15 minutos. Pica-Pau, que só tinha apenas 25 minutos, da gente, não foi exibido. Às 10h59 do último domingo, tá, gente? A gente tirou o hashtag Cris na Record, que é todo mundo odeio o Cris, né? E já foi para o quarto intervalo, primeiro nacional. Fechou? Tá aí, viu, gente? Quero saber o que vocês acham de Pica-Pau não ser exibido por conta desse, né, gente, né? Horário político obrigatório, tá? Que todas as emissoras abertas aí precisam parar sua programação, né? Reajustar suas grades pra poder, né, gente? Tá colocando aí esses, não é mais 30 minutos, acho que é 25 minutos, né, gente, né? Eu não acho mais que é 30 minutos, mas, enfim, é por aí, né? 20, 25, né, minutos de lero-lero. Enfim, gente, tá aí logo, logo, assim que terminar os horários políticos, tá, gente? Provavelmente que a Pau volta acho que ir lá pro final de outubro, não sei quando é que vai ter aí a eleição. Quem souber, coloca aqui a data. É, agora parece que o sono tá indo um pouquinho mais rápido, daqui a pouco não tem. Minha mão fica um pouco estranha, acho que o negócio o cabelo de mim, ó. Eita, mas esse gorilo é bonito, hein, gente? Como diria o vigílio loirinho. Olha só, vocês tão vendo aí, né, gente, que eu tomei soro, eu tô bem, tá? Não vou falar o motivo, eu sei que às vezes as pessoas querem saber o que aconteceu por preocupação e às vezes querem saber o motivo, né? Mas eu tô bem, mas eu tive que tomar soro, viu? Eita, fã, me deu um susto, tá, desculpa, porque hoje eu estou muito emocionado, sabe? Hoje está sendo uma tarde de domingo muito emocionado. Ah, eu estou gravando no domingo, entendeu? Algumas notícias aí que eu estou um pouco mais triste, provavelmente, eu estou gravando na segunda-feira e essas notícias eu um pouco mais alegre é no domingo, jovem, entendeu? Mas enfim, você aprende a diferenciar o que eu gravei no domingo e o que eu gravei provavelmente um outro dia, que às vezes eu gravo bem cedo e eu tô com minha voz um pouco mais, enfim. Silvio Santos tá insatisfeito com o Fofo Calizano. Brincadeira, tá, gente? Tô gravando essa merda no domingo, gravando aqui na segunda-feira mesmo. Enfim. Ai, fã. Jogando fake news. Olha, eu jogo fake news e jogo verdades também, já diria, era a lista do Big Brother, entendeu? Ai, ai. Tentando se manter distante das estratégias de programação do SBT, CC não conseguiu esconder sua insatisfação pelos resultados alcançados pelo programa Fofo Calizano. O projeto é CriaDeli. Isso todo mundo sabe, né? Foi ele que criou, saiu da cachola dele. O programa só comando de Cris Flores e CIA sofrem sistematicamente com derrotas para Record TV e para Band em alguns momentos, tá, gente? O que não agrada nenhum pouco o patrão. Vale lembrar que o SBT colocou um ponto final no caso após oito anos e acredite se quiser a decisão não partiu do Silvio Santos. A direção artística resolveu rifar a programação por causa da audiência que virava na casa dos três pontos na Rio de Janeiro de São Paulo. O Fofo Calizano pode ser o próximo programa da Chagrade do SBT se depender do dono é questão de tempo, tá? Olha, gente, eu acho que o SBT não vai acabar com o Fofo Calizano porque o SBT precisa de um programa nas tardes, né? Eu acho que a galera tá muito com essa de, ai, novela, novela na tarde, todo SBT. Vocês estão malucas ou o que é que vocês estão? SBT, gente, né? Tem que ter novela na tarde? Tem que ter, mas também tem que ter algo ali e ser duchado com as novelas, né? Eu acho que isso deveria ser o básico na Globo, o básico na Record, o básico no SBT e qualquer outra emissora. Pode ter dois, três horários de novela, mas tem que ter algo ali e ser duchado, seja um filme, seja uma série, seja um programa de televisão, de fofoca, variedade, o que quiserem colocar ali, né? Enfim, é a minha visão de grade, mas cada um tem a sua, né? Enfim, o que vocês acham aí do Fofocalizando? E o que vocês acham do fã também estar espalhando fake news dentro da... da... da cabecinha de vocês? O Vatson já... Tu foi enganado, não foi? Ai, fã, tu tá muito tentado. Olha quem fala! Fã, agora é o novo bordão. Você tá tentado, Vatson. Eu? É, debochado. Eu mesmo fã. É você mesmo, Vatson. Se levante. Eu, hein? Tá sentado aí, por quê? Bora! Se levanta, rapaz. Ainda não se levantou, por quê? Já foi arrumar seu quarto? Sua mãe tá reclamando que você não arrumou. Bora, Vatson. E o celular, você já limpou? Ai, ai, viu? Doceio. Oh, glória! Eita, glória! Eita, Jesus! Olha só! Protagonista de Além do Larissão, Larissa Manoela. Vocês conhecem? Acho que tem muita gente aí que não conhece. perde a chance para viver vilã em próxima novela da Globo. Só uma notícia dessa pra me alegrar hoje, tá? Larissa Manoela, tá? A gente encerrou mais um ciclo em sua carreira após interpretar a Isadora, mais conhecida como Dorinha, protagonista de Além do Larissão, que teve seu capítulo final exibido em 19 de agosto na Globo. Em entrevista ao G-Show, a atriz contou que após viver a sofridora monsiga na novela da Isadora, gostaria de ter a chance de interpretar uma vilã em uma próxima novela da Líder de Audiência. Ficaria muito feliz com esse desafio, pediu ela. Aí o Vax, uma hora dessa, tá pegando o telefone, ligando pro Valcí Carrasco e falando, e aí? Vai botar a Lari como vilã de Terra Vermelha? Bem isso mesmo, viu? Aí, aí, se fosse o Valcí, eu desligava na cara dele, que ele é muito atentado. Quero saber como foi que ele pegou o número de Valcí Carrasco? Gente, que menino... Rapaz... Eu quero saber como foi que ele pegou o meu número. Sim, Vaxon! Como foi que eu tô conseguindo o meu número? Gente, que menino atentado. Vamos lá. Ai, ai, meu pai do céu. As vilães sempre me chamaram atenção. Todo o conjunto da obra faz um sentido danado. Quando o vilão vem dar aquela apimentada de selarice, sinalizando explicitamente qual é o papel almejado por ela em uma próxima trama na Globo, tenho vontade de viver uma vilã. Quem sabe na próxima novela? Eu ficaria muito feliz com esse desafio que o pretor atriz que viveu... Ê, propaganda da Taig. Você não me patrocina, Taig. Vou tirar sua propaganda, viu? Enfim, isso é outra tentada. Eu... Que viveu em Além do Larissão, a primeira protagonista de sua carreira na TV Globo, após sua trajetória vitoriosa na terramaturgia do SBT. É isso. Basicamente, vocês gostariam de Vilarissa como vilã em uma futura próxima... Dizem que ela vai estar em Terra Vermelha, próxima novela das nove, depois de Travessia, que estreia agora em outubro, se postulou no Pantanal. Fã, oi, Terra Vermelha estreia quando? Meio pra me programar aqui. Sabe por que todo o meu é programado? Já tenho mais de 100 filmes programados pra ver? Olha, em maio do ano que... É a previsão. Posso ter que ver antes, posso ter que ver depois. Depende muito do sucesso de Travessia, né? Vamos aguardar aí, né? Mas enquanto vocês não tiverem, tá, gente? A confirmação que a Larissa Manoela vai ser a próxima vilã, não percam Travessia, tá, gente? Quem tá mandando esse áudio aqui pra vocês, interrompendo a notícia do fã, sou eu, Jade Picom, tá, gente? Né? Vou interpretar a Chiara. Vou dar uns pegos, uns beijos, umas transas com o Chai Suede. Morra de inveja, Vitor Gabriel. Morra de inveja. E ele tá morrendo mesmo, que pensa em um menino também atentado, que é o Vitor Gabriel. É, enfim. E aí, gente, me contem o que vocês acham. Mas, gente, de certa forma, ela já viveu vilãs, né? Nas novelas do SBT, né? A Maria Joaquina tinha um quê de vilania? A Isabela tinha também, mas ambas eram mais... A Maria Joaquina era mais escrota. Assim, a Maria Joaquina é escrota, gente, né? Tudo se resolveu pra ela porque é uma novela infantil, mas ela era racista, fora outras coisas, ela era bem escrota. Mas, mesmo assim, a gente ama a Maria Joaquina. A Isabela tem o quê? Na verdade, a Isabela é vendida como vilã, só que ela é mais mocinha junto. Ai, gente, eu não suporto a Manuela. Aí o Vaz, epa, termina o GF agora. Essa notícia. Não fale mal de minha... Fanzinho não é pra você falar malzinho da minha Manuelazinha, não. Viu, fanzinho? Viu, fanzinho loirinho? Pule pra próxima noticiazinha, viu? Viuzinho, viu, seu vaticinho? Eu sei o que tu tá fazendo. De repente, tu tá pensando que eu tô falando isso, né? Que eu quero ficar famosa, que nada já tem a fama. Aonde tu tava, eu tava também. Tu tava na Help, na discoteca, de Copacabana. Eu também. Tu gosta de fazer gracinha. Só eu vou ficar aqui noa pra respeitar. Entendeu? Eu posso fazer pior. Até me mate, se for possível. Mas Deus já deu. O Filho dele, que é Jesus Cristo, pra morrer na Cruz do Calvário, pra que noa não se mate por ninguém. Mas pelo amor de Deus e por uma criança, eu tenho coragem de fazer qualquer coisa. Se eu me tem em Deus, eu acabo contigo e tua família, miserável. Coisa ruim do inferno. Por mim, é igual que tu vai falar de mim. Vai falar de mim uma criança. Não foi a gente que mandou tu abrir tua cara, teu nariz, não. Ou invitar o Michael Jéssica, apesar dos apesar, tu se meter com uma criança. Não se mete com criança, não. Vagabunda! Me processa! Pela criança, eu dou minha vida, graças a Deus. Ninguém toma o lugar de Deus. Tô fazendo o papel de mamãe. Entende o que tu tá fazendo, vagabunda suja. Lá. Não tem as situações. a Deus só vai estar no final. Não tem os camisetas. Não tem os camisetas. É gente, agora a gente vai pra casa E olha só Tem uma conhecida de manhã que tava no post E a gente aproveitou pra ir junto É pessoal Gananciosa e ambiciosa Patrícia Poeta quer derrubar Ana Maria Braga na Globo Quem muito quer derrubar Acaba sendo derrubada Ou derrubada Tá Patrícia, fica aí esse toque pra você O crime está péssimo Na Globo, Patrícia Poeta Está contando a Deus e ao mundo Que será, entre aspas A nova dona das manhãs da emissora Ou seja, ela quer derrubar Maria Braga E o seu mais você A emissora trabalha com uma nova reformulação Na grade matinal Patrícia está incomodada Pois não deseja dividir espaço Com ninguém O que acaba sobrando para Manoel Soares Seu companheiro, Manoel deve deixar o programa No final de ano Não é de hoje que Já acederam o sinal amarelo De Patrícia na Prim Prim Mesmo mantendo a liderança solar A Patrícia sofreu a rejeição inópria Para o parque dos telespectadores Para alguns diretores Ela não possui um apelo comercial forte Então por que botou a mulher lá? Não é? Já que ia mexer na programação Da Toda Poderosa Por que não botou logo uma Maria Beltrão Uma Ana Anneberg Ana Sandra Anneberg Que todo mundo estava pedindo Né? Por que botou a mulher lá? Já viu né José Rubens? Enfim E alguns até cometeram Que tem sido um erro Colocar ela no lugar de Fátima Asbernates Humm Só foram perceber isso agora né? Enfim Será que isso é verdade mesmo gente? Só vendo aí É óbvio que a Ana Maria Vai sair das manhãs da Globo né? Fãs Eu acho que isso vai acontecer Ah gente Eu não vejo 2026 A Ana Maria ali Eu acho que ela vai sair Durante esse período de 4 3 anos aí eu acho que ela sai Né? Por idade também Porque gente A Ana Maria também Acho que já tá de saco cheio A galera só conta como se fosse Mas você que ela faz diário Ela já faz o programa diário Desde o início da década de 90 Com o Note a Note na recópia A mulher já tá aí quase 40 anos Fazendo o programa diário Acordando cedo De manhã Vocês acham que isso não estressa não? Deixa a mulher viver o resto É igual o Silvio Santos Parem de ser egoísta Deixa o homem aproveitar né gente Né? Os últimos anos Porque é os últimos anos de vida O Silvio Santos não vai ter mais 20 anos Não vai ter mais 10 anos Pra aproveitar tá gente A família Né? Quer dizer 10 anos talvez ele tenha Né? Mas vocês entenderam né gente Né? Ele não vai ter mais 20, 30 anos Pra deixar a carreira em prioridade E não sua família Deixa o homem aproveitar um pouco a vida A Ana tem acho que 80 e tantos anos Vai aproveitar a Ana É negada Crima é tenso Entre Patrícia Poeta e Ana Maria Tá? Cês pensam que essa história terminou? Ha 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 Ela só tá começando Efa Saiu a Fátima Agora começou a briga Entre Patrícia e Ana É Vamos ler aqui que eu tô curioso Está feia a situação entre Patrícia Poeta e Ana Maria Braga Nos bastidores da Prim Prim Em público elas fingem que está tudo bem Claro Desde a mudança de horário As atrações musicais precisam ir primeiro no encontro Amigos de Ana Maria ligados à música desejam participar do mais você No entanto A prioridade é Patrícia Poeta Tá? Olha aí Hum Tem diretor que está proibindo musicais no programa de Ana Maria Só que há cantores pontuando que preferem ir ao mais você Alegando que o encontro está em um momento muito confuso Uma das justificativas é que em uma hora e cinco Ah Uma hora e cinco Porque não botou logo uma hora né gente De programa ao vivo Há muitos convidados Um fala em cima do outro E acaba sobrando pouco tempo Para as atrações musicais né Enfim Na época que a Fátima estava Ela priorizava muito essa questão Agora eu não sei como é que está Porque eu não assisto o encontro Na verdade eu estava até comentando isso com minha mãe hoje Mais cedo Quando a gente estava no ponto de ônibus Que hoje em dia Eu não sinto mais vontade de assistir televisão de manhã Quando eu era criança Eu tinha uma motivação Porque tinha desenhos Tinha até programas mesmo interessantes Hoje em dia Não que não esteja né gente né Assistível né Só está chato sabe Não tem muita coisa interessante Antigamente a TV Grobinho Bom dia companhia O próprio mais você era interessante Né O hoje em dia Né Hoje em dia É a competição para ver qual é o mais chato desses todos Sabe E eu acho que o mais você é o menos né Porque o encontro é muito Eu não sei definir um encontro Né E o hoje em dia Né Eu acho que o José Rubens Ai Fã Lá Não vou falar mal É porque tipo assim Hoje em dia é um bom programa Só que ele está em um péssimo momento Sabe Hoje em dia gente Né Não tem Não tem É basicamente César Filho Lendo notícias Como eu faço aqui Policiais E tipo Ele poderia ler notícias de boa E ser bom como eu faço Só que aqui eu tenho minha personalidade Eu tenho meu carisma Eu tenho E de certa forma Até quando a notícia é ruim Eu consigo dar a volta Né pessoal Que fica Eu tiro alguma coisa interessante Daquela notícia Né E ele não É só leitura mesmo Aí depois vai para o diário das celebridades E depois dá um pulo lá na redação da Record Sabe Não tem mais nada que você pare Para assistir hoje em dia Então a televisão está chata A verdade é essa Enfim Eu não duvido que uma está querendo tirar o lugar da outra não Né gente A gente sabe que aí é uma guerrinha de espaços Né Mas Enfim Né Elas que se virem Voltando Rua São Paulo Olha o campo de futebol Casinho de jaca Tudo bonitinho Eita A gente já passava aqui quando a gente ia para o Calibri Eita A gente ia para o Calibri Ah Deus Oh, Deus, os miúmiô. É, a Coelba ali. Coelbas. Pessoal, você se lembrou que eu falei, né, sobre o Hoje em Dia na notícia da Ana Maria Braga e da Patrícia? Pois é, agora tá, gente, né, eu vou contar pra vocês aqui uma notícia sobre este programa. Hoje em dia, gente, é um programa que eu gosto, eu acho que tem jeito ainda, é uma revista interessante, né, uma revista histórica, já que tá aí há quase 20 anos, né, e coisa de revista eletrônica é algo que a gente tá vendo mais ou menos uns 10, então, de certa forma, é um programa pioneiro, principalmente, tipo, tá vivo ainda na televisão, só que hoje em dia tá muito morto, muito morno, tá, o José Rubens aqui, a galerinha, acho que é acostumada a ver o lacrar em cima da recó, e lacro mesmo, né, eu abro mesmo, como disse a nossa Belinha, só que às vezes, tá, gente, né, eu não prefiro levar só pra esse lado, eu tiro sarro, tiro sarro, o milho, o milho, eu ainda acho que eu milho pouco, mas... Mas, assim, tem horas que eu preciso falar verdades aqui, tá, e nesse caso aqui eu não tenho nada contra hoje em dia, diferente de, sei lá, telha da maturgia bíblica ou cidade alerta da vida, que eu tenho coisas contras, aí eu escolhendo mesmo, mas quando é um programa que eu gosto, né, eu falo com deboche, mas eu não levo em tudo que eu falo aqui pro deboche, porque realmente o que eu vou falar aqui é a verdade, e quem aí é entendido de televisão ou vê hoje em dia sabe que é isso tudo que eu vou falar mesmo, entendeu? Tenho que dar esse aviso aqui porque às vezes a galera pensa que tudo que eu falo aqui é deboche, é ironia e nem sempre, né, porque eu falo desse meu jeito meio, né, mas tem coisas que eu falo aqui, gente, que é verdade mesmo, né, eu humilho, humilho, mas eu humilho pensando, né, no melhor da pessoa, da emissora, né, enfim, pratica empatia, tá, gente, mesmo humilhando, mesmo pensando na recó, na rede TV, né, pratica empatia com essas emissoras, mas aparecer, né, gente, não se queira a Júnior na sua televisão, você já sabe o que você tem que fazer, né, pega o controle, amor, e muda, viu, porque uma coisa é você ter empatia, outra coisa é você consumir droga, enfim, ai, 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 gente, vamos lá, deixa eu pegar aqui a foto, o crime mata a gente, né, nos bastidores do hoje em dia é péssimo, hum, por quê? Em meio a uma crise de audiência, a revista eletrônica está na corda, não vai acabar não, gente, cês acham que vai acabar? Ah, o programa apresentado pelo quarteto César Filho, Ana Ríquima, Renata Alves e Luciane Pinheiro tem anunciantes, só que a conta não está fechando no final do mês, e tem problema, quando a conta não fecha, tem problema, tá? Enfim, o Ibope na casa de 3,5 pontos em São Paulo não faz os olhos dos diretores do canal brilhar, como em anos anteriores, a transferência disputa décima a décimo com o PI, telejornal da SBT, que tem um orçamento muito inferior e conquista melhores índices de audiência, tá? A Record TV, tá, gente, né, em alguns momentos briga com a TV Cultura, que exibe desenhos infantis, aí, né, gente, é pedir pra fã pra perder pra desenho, né, enfim, né, Cultura é rainha, né, José? Ai, fã, a cultura é maravilhosa, pisa a cultura, passa com tudo, marcou do povo, produção com medo, ah, né, esses aqui que sentem medo de verdade, né, os apresentadores, não, é o pessoal que está ali, ó, por trás das câmaras, porque apresentador é remanejado, ganha outro projeto, e o pessoal por trás das câmaras, o que que acontece? É demitido, Vardeson, você é um gênio, você não é somente atentado, você é um gênio. Produção com medo. Alguns produtores do hoje em dia estão com medo da Record botar um ponto final no programa no final do ano. A ordem é tocar o barco com o sinal amarelo. A Record TV foi procurada pelo site até o fechamento desta nota, não se manifestou, e nem irá se manifestar porque é uma emissora gospel. A Record não é dessas coisas de ficar se manifestando, enfim. Ai, fã, ai, o que vocês acham? Olha, eu acho hoje em dia, gente, que o programa bom, ele só tá vivendo uma fase morna, sabe, uma fase sem investimento, eu acho que o primeiro passo seria trocar os apresentadores, não sei se todos, mas pelo menos uns dois ou três, né, contratar nomes de peso, voltar com quadros antigos de sucesso, criar também, porque a galera só quer trazer coisa antiga, tem um ranço disso, traz coisa nova, cria coisa nova, compra forma. Aquele programa mesmo do cabelo, que a Ana Hickman fez nos sábados da Record, põe como um quadro dentro do hoje em dia, acho que falta um reality, falta o hoje em dia, pra vocês verem, você lembra daquela edição do ano passado que revelou o pessoal da Fazenda? Foi arrastada? Foi. Mas se fosse naquela linha ali, com uma coisa assim, um pouco mais quente, seria bem interessante de se acompanhar. Enfim, a Record, gente, né, tem como fazer um programa interessante, e inclusive, se o hoje em dia fosse, no mínimo, bom, a Ana Maria ia ter problema. Ai, ia ter. Vocês acham que não? Enfim. Acha seu vale tão lindo. Colégio Ator Martins. Nem Lula, nem Bolsonaro, você quer? Simone. Colégio. Já diria a Dona Neide, o burro não é um cavalo dirigindo, o burro é um cavalo no meio da pista. Gente, estou chegando e olha só quem está ali. Não sei se está dando pra ver. Vitor, Gabriel e Vatson no meio do caminho. Eita, vocês, onde eu vou, vocês vão atrás. E vamos. Chegamos. Bem, pessoal, desculpa o atraso aí, mas a Marlene, da dupla Asgalvão, morreu aos 80 anos, tá, gente? É uma dupla muito famosa, que canta uma música muito conhecida, tá, gente? Que é... Que beijinho doce que ele tem... Cantei bem dona tela aqui, né? Depois que eu beijei ele, nunca mais amei ninguém. Cês conhecem, né? Cês conhecem essa música. Quem não conhece, não assistiu a favorita. Que se assistisse, conheceria. A cantora, tá, gente? Marlene Calvão, tá, do sertanejo Asgalvão. Morreu na tarde dessa quarta-feira, dia 54, em Paraguaçu, Paulista, São Paulo. Marlene tinha 80 anos. Ah, gente, né? Jovem ainda. E Sofia de Azayme, há mais de 10. Ao lado de Mary, sua irmã, as duas tiveram mais de 70 anos de carreira, tá? O velório e o sepultamento da artista serão realizados, tá, gente? Não foram, né? Porque eu tô trazendo notícia aqui que uns 5, 6 dias já trazam, né? Ou seja, eu vou mudar um pouquinho aqui, tá, gente, a notícia, tá? Pra ficar um pouquinho mais condizente com o atual momento que eu estou gravando. O velório e o sepultamento da artista foram realizados nesta quinta-feira, dia 25, em Paraguaçu, Paulista, São Paulo. E a causa da morte não foi divulgada, tá? Bora falar um pouco sobre a caia. Me... Ô, ei! 80 discos... 80 discos essas... Essa... Gente! Para tudo! 80! 80! Asgavão lançou 80 discos, sendo uma das recordistas na música brasileira. Eu não conheço nenhum artista, né, gente, né, do Brasil e fora, que gravou mais de 80 CDs. Vocês conhecem? Provavelmente não, né? Em cena desde 1947, a dupla foi consagrada como pioneira no universo da música caipira. Afinal, as irmãs entraram no ramo como sendo as duas primeiras mulheres do cenário sertanejo. Estão dominando... Estão dominando, tá, gente, né, pelo elenco masculino, tá? Além de cantar, Mary Galvão tocava a sanfona na drupa. Já Mary Lennie Galvão tocava viola enquanto unia a voz com a irmã para propagar músicas como Beijinho Doce, tá, gente, né? Noi Pai, de 1945. Crássico sertanejo lançado pelas irmãs Castro, mas desde sempre associado às vozes das irmãs Galvão. Então a música Beijinho Doce não é delas, mas foi com a voz delas, né, que ficou mais conhecida. Então, de certa forma, elas têm também, de certa forma, um pouco de contribuição pelo sucesso dessa música. Por isso que entrou na trilha sonora de A Favorita, com a música da Faísca e Espoleta, Flora e Donatella. Enfim, tá aí, viu? Que descanso em paz, né? Contribui muito, né, gente, para a música sertaneja aqui no nosso país, né? 80 discos, gente, eu tô chocado. E é isso, pessoal, duas e poucas chegamos aqui, tá? Já não é mais duas e poucas, acabou de virar, 13h41, né? E muito obrigado aí, tá, gente, pela companhia de vocês. E é isso, um beijo e tchau. Tchau. Tchau.